Deu meia noite, o bonde já partiu naquele pique Virou rotina, tá ligado? Deu meia noite, o bonde já partiu naquele pique Chegamos de BMW igual Senad Compramos Red Bull com Lisk, fechamos a área VIP Então vem comigo que eu te explico, hoje eu tô sem limite Virou rotina, esse nosso dia a dia Fim de semana, tem casa com piscina Se tem festinha, então convoca as alequina 24 por 48 nos adia E só de estacionar, a nave conversível Ela olhou pra mim e viu que o bonde é outro nível Quem disse que precisa de coroa pra ser rei Eu batalhei, eu me esforcei e conquistei meu bem Tamo de sonata, casar o vinte e cromada O jet é pra baixada, seleciona as mais gatas E quando chegar lá, como é que fica a condição, meu irmão? Coloca os balde na mesa e vem pros tentação Tamo de sonata, casar o vinte e cromada O jet é pra baixada, o jet é pra baixada Seleciona as mais gatas E quando chegar lá, como é que fica a condição, meu irmão? Coloca os balde na mesa e vem pros tentação Virou rotina, tá ligado? Deu meia noite, o bonde já partiu naquele pique Chegamos de BMW igual Senado e Pipe Compramos Red Bull com whisky, fechamos a área VIP Então vem comigo que eu te explico, hoje eu tô sem limite Virou rotina, esse nosso dia a dia Fim de semana, tem casa com piscina Se tem festinha, então convoca as alequina Vinte e quatro por quarenta e oito nos adia E só de estacionar, a nave conversível Ela olhou pra mim e viu que o bonde é outro nível Quem disse que precisa de coroa pra ser rei Eu batalhei, eu me esforcei e conquistei, meu bem Tamo dissonada, casaram vinte e cromada O jet é pra baixada, seleciona as mais gatas E quando chegar lá, como é que fica a condição, meu irmão? Coloca os balde na mesa e vem pros tentação Tamo dissonada, casaram vinte e cromada O jet é pra baixada, seleciona as mais gatas E quando chegar lá, como é que fica a condição, meu irmão? Coloca os balde na mesa e vem pros tentação Aumenta os alto-falantes, mas vai sem medo Fonte do funk, Murilo acervendo Vem com nós que os men é terrível